Eu não como direito, eu estou depressiva, tomo remédio depressivo, tomo remédio para dormir, tenho vontade de comer o milho, não tem como. Mesmo se debulhar, eu tenho que engolir, porque não tem como mastigar. O desejo de sorrir com confiança virou caso de polícia para essas duas mulheres. A minha situação está bastante complicada, porque eu estou sem o dente e de repente eu vi que a clínica fez essa mudança, teve essa transição, a mudança da clínica, dos donos. Eu não sei como, não sei a que pé anda, tanto que a gente está fazendo aqui uma denúncia para que venham tomar as providências necessárias para a gente saber, porque a gente não pode ficar no prejuízo. Elas acusam uma clínica odontológica de abandonar o tratamento e não entregar o que foi prometido. Eu consegui fazer, combinar tudo, fazer a avaliação e ficou um preço até justo, né? Só que eles foram sequências de chamas me chamando para fazer somente, só um molde. E qual era o procedimento que você precisava, o que era o tratamento? Sete implantes, né? E fazer algumas limpezas, né? Fazer limpeza, sete implantes. No caso da Rubiane, a ideia era extrair todos os dentes para colocar implantes. Mas os dentistas da clínica não teriam finalizado a etapa mais importante. E agora, ela se esconde atrás de uma máscara. Mandava mensagem, não respondia, não respondia até que responderam o que tinha mudado de gestão. E eu falei assim, como é que eu fico se eu tiver um problema, se o pivô infeccionar, eu vou aonde? Se não tem ninguém para me atender. Aí, do nada, eles abriram lá só para dizer que estava aberto, deixou um funcionário. Aí eu fui lá, até gravei o áudio desse funcionário falando, que ele falou assim para mim, se essa semana eu não começar a agendar, eu peço conta e saio embora. Aí, na outra semana, eu fui e estava fechado, ele mesmo pediu conta, ele não estava mais lá. As pacientes não são as únicas. Elas e mais seis pessoas registraram um boletim de ocorrência contra a clínica Doutor Sorria. O meu caso não é tão grave como um das outras minhas colegas. Um apagou a vista, a outra perdeu todos os dentes, né? Então, o meu caso é até pequeno diante delas, mas ainda assim é revoltante. Sem os dentes, há muitos meses, as duas acreditam que foram vítimas de um golpe. Eu ligava, aí, dona Rubiana, vem fazer a prova. Aí eu ia, era um molde, eu moldava, e moldava, e mandava para o protético, e voltava. Aí, quando ligava, o médico não estava, o médico estava de atestado, sempre tinha uma desculpa. Sempre tinha uma desculpa. E eu falava assim, gente, não está demorando não, já tem um ano. A clínica fica em um shopping aqui, em Valparaíso de Goiás. Mas, juntas, as duas pacientes teriam desembolsado um valor de 30 mil reais. O dinheiro, segundo elas, teria sido pago, mas o serviço não foi entregue. Frustração, é assim, uma sensação de desgosto, sabe? Porque você sonha em fazer aquilo, você tem esse sonho, e de repente você se sente travada, você se sente realmente enganada, sabe? Eu, às vezes, eu embargo, choro. Sem dinheiro e sem coragem de voltar à clínica, a Rubiane tenta encarar o que aconteceu com bom humor, mas não tem sido fácil. Eu não apela, aí eu brinco, porque se eu for apelar, vai ser pior. Então, aí eu brinco com a minha situação. Eles fazem figurinha no WhatsApp, cada figurinha que eu falo assim, gente, vocês não existem. Me oferece as coisas, não sei se faz de sacanagem, ou eles esquecem que eu estou sem dente. Aí eu falo, vocês estão de sacanagem, né? Me dá alguma coisa para chupar, porque para morder não tem como não, criatura. Entramos em contato com a clínica por todos os telefones que foram fornecidos. Ninguém atendeu. A primeira delegacia de Valparaíso investiga a clínica pelos crimes de estelionato, lesão corporal grave e por expor a perigo, a vida ou a saúde das vítimas. No caso de abandono de tratamento odontológico, o paciente pode buscar os meios administrativos e meios judiciais. Administrativamente, ele pode buscar o PROCON fazendo uma denúncia, pode buscar o Conselho Regional de Odontologia, desde que o Código de Ética Odontológica prevê como infração ética o abandono de pacientes. E as penalidades são a advertência confidencial, a censura confidencial, censura pública por meio de um registro oficial, a suspensão do exercício profissional por 30 dias, a cassação do exercício profissional e multa. E os conselhos, eles costumam ser bem rigorosos na aplicação das penalidades para a proteção da classe e também dos consumidores. Eu pretendo reaver meu dinheiro de volta, né? Porque eu vou procurar outro profissional para terminar o que era para eles terem feito, porque eu venho com um sonho desde 2013. Então eu já venho um bom tempo sofrendo. E essa questão dos dentes, né, gente, mexe com muitas pessoas, né? Às vezes a pessoa não quer mudar nada, tá tudo ok. Mas os dentes, que aí já mexe com aquela questão do sorriso, às vezes da forma como a pessoa se alimenta e tudo mais, é um sonho muito antigo para muitas pessoas, como essa mulher acabou de dizer aqui, ó. E o mínimo, o mínimo que esses empresários deveriam fazer é devolver o dinheiro para ela, para que ela possa procurar um outro profissional e terminar o tratamento que ela começou.